Bom dia, pessoal. Eu sou o Marcelo Campi e vamos para mais um resumo da ópera nesta manhã de 2 de março de 2021. Vamos abrir aqui falando novamente da inflação. Na zona do euro, veio com 0,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, abaixo da expectativa no mercado, mas diante do cenário das injeções de ajuda por conta da pandemia, commodity e também valorização do dólar, o mercado está esperando nos próximos meses uma alta da inflação. Já tem isso no radar de todo o mercado por lá. Por aqui, a nossa FIP veio com 0,23% contra 0,86% do mês de janeiro, veio baixo. Também o governo tirou do diesel Piscofins e vai sobretaxar CSL dos bancos, o que é bom, pensando na equação da economia como um todo, mas o que surpreende é novamente ontem um reajuste dos combustíveis. De verdade, gente. Às vezes eu me pergunto onde é que nós vamos parar. Bom, a notícia boa é que os mercados se acalmaram com a estabilização dos rendimentos dos títulos dos Estados Unidos. Lembro que foi isso que fez o mercado cair no começo da semana passada e que está nessa tendência de baixo até hoje. Então, está se estabilizando o rendimento dos títulos. Pode ser que isso comece um viés positivo dos mercados. Mas, olhando as bolsas internacionais e os futuros, o cenário não está nada animador para esta manhã. Seção asiática, Nikkei 225, menos 0,86%. Hang Seng, menos 1,1%. Xangai, menos 1,1% também. Futuro de índice agora é S&P 500, menos 0,35%. S&P 500, 0,35%. US 30, 0,21%. Nasdaq, 0,40%. Todos negativos. E o petróleo, WTI estável. Brent, menos 0,19%. Negativo. No calendário econômico, nada de relevante para o dia de hoje. Então, vamos lá. Que todo mundo tenha boas operações, bons investimentos. Balança, mercado. Balança.